Olá, bem-vindos ao canal Recriando Jogos e Brincadeiras, com vocês, professor Leandro Fonseca. E a brincadeira escolhida de hoje é a nossa queimada, Desafio de Reis. Uma brincadeira criada pelo canal especialmente para você, para agregar um pouco mais em suas aulas, que já é tão rica, né? Mas antes de estar explicando essa brincadeira, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o joinha e nos siga em nossas redes sociais. Vou estar deixando abaixo o link para vocês. Então, bora para a brincadeira. Os materiais necessários para estar desenvolvendo essa brincadeira são duas cordas grandes, duas bolas de borracha, um rolo de barbante, uma fita durex e bolinhas de papéis amassadas. Aquelas mesmas que no final da aula deixam as nossas lixeiras tão cheias, né? Antes de iniciar a brincadeira, nós precisaremos de fazer os nossos foguetinhos. Nós pegaremos duas bolinhas de papéis amassada, daremos uma volta nela com o nosso barbante e passaremos o durex em volta. Pronto, está pronto o nosso foguetinho. Cada aluno, então, irá usar o seu foguetinho do lado de sua bermuda, na parte lateral. Não poderá amarrar, somente enfiar a parede da bermuda ou da sua calça e terá que ficar mais ou menos uns 30 centímetros para fora, de certa forma que os alunos adversários poderão puxá-lo. O posicionamento da quadra será da seguinte forma. Dividiremos a turma em duas equipes, equipe A e equipe B, como sempre, né? Cada time terá, então, um rei, um flecheiro e o restante da turma serão os guerreiros. Eles ficarão posicionados da seguinte forma. O rei de cada equipe ficará dentro da área do gol. O seu flecheiro ficará um pouco na frente. E os guerreiros ficarão nessa zona central da quadra. As duas cordas grandes nós usaremos para dividir a área do flecheiro e a área central, a área dos guerreiros, né? Dos dois lados. O objetivo principal do jogo é invadir o campo adversário e puxar o foguetinho do rei. A equipe conseguir esse efeito se sagrará a vencedora. Vamos, então, às regras. O rei não poderá sair da sua área. O flecheiro também não poderá sair da sua área. Ele só pode sair para buscar a bola. Suponhamos que ele joga a bola para tentar queimar um aluno da equipe B. Aí a sua bola para aqui. Aí, rapidamente, ele pega a bola e volta correndo para cá. Já os guerreiros têm o objetivo de atravessar o campo inteiro e tentar puxar o foguetinho do rei. Só que o jogo já se inicia da seguinte forma. Aqui dentro já vai ocorrer a primeira briga, entre aspas, né? Porque aqui é uma área neutra. Assim que o professor der o apito, começa o jogo e um vai tentar puxar o foguetinho do outro. Das duas, uma. Ou eles tentam puxar o foguetinho do colega, ou tentam fintar e já ir direto para o rei. Aí vai ficar a critério deles. Aí, suponhamos que esse aluno A conseguiu aproximar desse aluno B e puxou o foguetinho dele. Feito isso, ele já vai pegar, jogar o foguetinho no chão. E esse aluno da equipe B, que perdeu seu foguetinho, vai pegar o foguetinho que está no chão e vai sair da quadra. Somente isso. Os flecheiros são a última defesa do rei. Se por acaso esse aluno aqui conseguiu entrar dentro dessa área, o flecheiro, então, terá o objetivo de queimar esse aluno. Se ele conseguir queimar esse aluno, esse aluno logo vai sair da quadra, né? Agora, se ele jogou e errou e não conseguiu queimar, o flecheiro poderá tentar vir correndo, então, e puxar o foguetinho desse aluno da equipe A. Lembrando que dentro dessa área, esse aluno não pode puxar o foguetinho do flecheiro. Lembrando que o flecheiro, ele não pode entrar na área do rei. Suponhamos que ele jogou a bola e errou e esse aluno A conseguiu entrar aqui pra tentar batalhar com o rei, porque o rei também pode tentar puxar o foguetinho dele. Esse aluno pode vir correndo, pegar a bola que ele errou, né? Que ficou parada aqui e tentar queimar o guerreiro da equipe A, que está lá dentro batalhando com o rei. Se porventura, todos os alunos da equipe B perderam o seu foguetinho e sobrar apenas o flecheiro e o rei, aí ambos os dois poderão sair de suas áreas e se deslocar livremente pra tentar capturar o foguetinho do rei da equipe A. Feito isso, a equipe se sagrará a vencedora. Então, nós reiniciaremos o jogo com outros reis e outros flecheiros pra dar mais oportunidades para os nossos alunos. E aí, gostou da brincadeira? Então, para mais brincadeiras como essa, vou estar deixando abaixo também o link do nosso e-book, onde temos brincadeiras variadas e na compra do nosso e-book você ganhará dois combos. Um manual prático de xadrez na escola e um e-book diferenciado de 20 brincadeiras para aquecimento. Nos segue lá. E lembre-se, para nós, brincadeira é coisa séria.